Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e antes de mais nada eu quero agradecer você e te dar os parabéns por estar aqui buscando conhecimento. Tenha certeza esse é o melhor caminho em tudo que a gente se propõe fazer na vida. Buscar conhecimento, se especializar, ganhar know-how, realmente se tornar um profissional, um especialista naquilo que você se propõe fazer é algo muito importante para ter resultado. Aproveito também para fazer aquele convite especial, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixem seus comentários com sugestões de temas, deixando esses comentários a gente consegue produzir vídeos como esse que foi uma sugestão de vocês. Kim, você fala muito sobre autoavaliação, faz um vídeo para explicar um pouco mais do que a gente tem que fazer na prática nessa autoavaliação. Esse é o tema do vídeo de hoje. Turma, aproveito também para fazer um convite que eu faço 100% à vontade, que é 100% gratuito. Tudo aquilo que é 100% gratuito eu realmente não tenho porquê não compartilhar com vocês. Aqui tem um QR Code, na descrição do vídeo tem um link onde você consegue abrir conta na XP, que é a maior e melhor corretora independente do Brasil. Ela oferece a melhor plataforma de investimento, ou seja, é um shopping financeiro realmente ali dentro, onde você vai conseguir encontrar os melhores produtos de acordo com o seu perfil de investidor, seja ele conservador, moderado ou agressivo. Então, se você quer investir para longo prazo, planejando a sua aposentadoria, você vai ter lá os melhores produtos. Se você quer investir no médio prazo, você vai ter lá os melhores produtos. No curto prazo, mesma coisa, seja você mais agressivo, mais conservador ou moderado, não importa. Vale lembrar também, para você que opera, para você que quer começar a operar, na XP você conta com corretagem gratuita se ativar a RLP. Você também pode ter acesso a plataformas como a minha gratuitamente, basta realizar um mínimo de operações no decorrer do mês. E você também tem a possibilidade de acompanhar as salas dos analistas da XP, acompanhar conteúdos exclusivos que a XP disponibiliza para seus clientes. E além disso tudo, se você ainda assim preferir, você pode escolher um assessor de investimento, um escritório que esteja mais próximo de você para estar assessorando a sua conta. Então, quer dizer, é algo muito completo e via de regra, para quem vai optar por seguir o caminho da corretagem gratuita, ativando a RLP, você tem condições de começar a operar sem os custos que a grande maioria dos iniciantes acabam se preocupando. Então, tem um QR Code aqui na tela, tem um link também na descrição e vamos direto ao assunto. Bom, eu costumo falar de vários pilares dentro da autoavaliação, mas para esse vídeo nós vamos abordar três pilares. O primeiro pilar que eu considero relevante e que precisa ser feito diariamente é todos os dias você precisa pegar a sua planilha, o seu relatório de performance da plataforma e reavaliar operação por operação. Dessa forma, você vai conseguir detectar compras que você, via de regra, ganhou dinheiro, compras que você eventualmente perdeu dinheiro, você vai conseguir encontrar vendas que você ganhou, vendas que você perdeu dinheiro. Qual que é o objetivo disso? Essa primeira análise que você vai fazer dessas operações, ela está conectada com o segundo pilar, que é de entender como o mercado se comportou. Então, falamos do primeiro pilar que é avaliar as suas operações no final do dia. Você pode fazer isso diariamente ou semanalmente, como você preferir. Eu sugiro que esse trabalho seja feito diariamente, porque assim você consegue ver os efeitos dos ajustes que vão acontecendo naturalmente mais rápido, tá certo? Ou seja, amanhã você já não vai querer cometer o mesmo erro que você cometeu hoje, dado que você no final do dia fez uma avaliação e percebeu que você eventualmente queria fazer uma compra que não deveria ser feita. E eu vou usar um exemplo que aconteceu hoje na sala ao vivo, tá? Eu estou gravando esse vídeo a dia 28 do 3 de 2022. Alguns dos alunos que lá acompanhavam a transmissão perguntaram sobre uma compra neste ponto aqui. E esse foi um ponto onde eu, inclusive, aproveitei para fazer uma recomendação de venda acreditando no rompimento. Foi uma venda feita, se você assistir a gravação, com 80 pontos de stop, nos 119.410 pontos. E a ideia era fazer um scalp com a maior parte dos lotes, ou seja, se você entrar com 10 lotes, fazer um scalp com 6 ou 7 contratos. E os outros 20, 30% da posição, deixar para surfar um movimento mais longo de tendência. Mas nós não estamos aqui para falar da recomendação, e sim para falar da interpretação. Quando nós desejamos fazer uma compra, é muito importante que essa compra seja imparcial, que ela seja realmente técnica. Afinal de contas, análise técnica só vai ser mais eficiente para você se você conseguir fazer análises mais imparciais. E é natural, é do ser humano, eu falo isso até mesmo por mim, tá? Eu comecei no mercado em 2005, e até hoje a gente tem sentimentos, a gente tem vontades. Muitas vezes a gente quer comprar porque é vontade nossa, e não porque o gráfico está bonito para a compra. E quando eu olho para esse ponto, onde eu fiz um X na tela para destacar para vocês, eu percebo que tem bastante suporte aqui, e é óbvio que falar do gráfico que já passou é muito mais fácil, né? E entendo que se não rompesse essa região, provavelmente o preço iria voltar, pelo menos para o meio da grande consolidação, ou até mesmo para o topo dessa consolidação. Mas aonde eu quero chegar nisso? Se eu quero fazer uma compra, eu preciso ter uma tendência de alta, né? E eu não tenho uma tendência de alta confirmada nesse gráfico, dado que o preço está vindo de uma falha de topo, e eu consigo destacar isso circulando os dois topos aqui para vocês. Então, essa compra no X é uma compra onde ela tem um risco eminente de você ver o preço rompendo o fundo e revertendo uma tendência que era de alta, mas que houve uma falha de topo e que agora, perdendo o fundo, passa a ser de baixa. Então, a probabilidade dessa compra dar certo, ela precisa ser avaliada dessa forma, né? Quando você vê um gráfico que vem de um novo topo e você quer comprar, essa compra certamente vai ser mais bonita. Quando você vê um gráfico que vem de uma falha de topo e ainda assim você quer comprar, você está correndo risco de participar de um movimento de reversão, ou seja, comprar num ponto onde o preço até pode subir, mas com uma probabilidade menor. Logo, nós conseguimos entender que precisa da imparcialidade, porque não basta apenas ter um suporte, tem todo um contexto que você precisa avaliar. Ah, Kim, mas para o meu perfil eu gosto da compra aí. Legal, eu não estou falando aqui que não dava para interpretar uma compra nesse X, muito pelo contrário, era um belo suporte. Mas, caso você decida fazer essa compra, como você vai lidar com essa compra? Talvez você deva fazer uma parcial mais curta, talvez você deva gerenciar o risco de maneira diferenciada, para que você consiga se proteger ao máximo de situações como essas, tá certo? E aí vem o terceiro pilar que eu resolvi trabalhar com vocês nesse vídeo. Esse terceiro pilar, ele aponta para a gente quanto tempo a gente operou e quantas operações a gente fez. Imagina aquele dia que você começou a operar 9 horas, e quando foi o encerramento do pregão, 17 horas você está lá ainda na frente do computador tentando fazer trade. Provavelmente, nesse dia, quando você estiver fazendo a sua autoavaliação, você vai chegar à conclusão que você realizou muitas entradas em um mercado que não oferecia oportunidade boa. Então, quer dizer, era muito mais o seu consciente, o seu subconsciente brigando ali e interferindo no seu operacional, do que uma análise imparcial em um operacional objetivo. Logo, esses três pilares, bem trabalhados, trabalhados em conjunto, eles vão apontar o detalhe das operações, eles vão apontar como o mercado foi, e é óbvio que o que já passou é fácil de ser interpretado, mas no dia seguinte você vai se deparar com situações semelhantes, então as suas atitudes precisam mudar para que você tenha resultados diferentes. E via de regra, o terceiro pilar mostra se você está forçando muito um mercado ruim ou se você está forçando pouco um mercado bom. Muitas vezes os investidores, os operadores, acabam operando muito, sendo agressivos no mercado ruim. Aí o dia bom, que é o dia que o mercado anda bastante, que ele poderia fazer mais financeiro, ele opera menos, ele fica mais contido, ele começa a pensar, mas já subiu demais, ou já caiu demais, e aí perde várias oportunidades, ou não desenvolve uma estratégia para se aproveitar do mercado assim. Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seus comentários aqui com sugestões de temas, esse foi um tema que vocês pediram, e aqui estamos nós gravando mais um conteúdo para vocês. Um grande abraço do Quinzão, saúde e paz, fiquem todos bem, e a gente se encontra no próximo vídeo. E novamente, está aí o QR Code na tela para que você possa abrir a sua conta na maior e melhor corretora do Brasil, com tudo gratuito, a melhor plataforma de investimentos à sua disposição, para você também pensar no longo prazo. E não importa quanto de capital você tem. Quin, eu vou poder poupar R$100 por mês. Comece. Quin, eu posso poupar R$50 por mês. Comece. Tenha certeza que daqui a alguns anos você vai se lembrar disso que eu estou te falando, e se você não tiver começado, você vai se arrepender. Quanto antes a gente começar a pensar no nosso futuro, nos nossos investimentos, melhor é. Um grande abraço e até mais.